Fala pessoal, e aí como é que vocês estão? Bilizão aqui. Hoje a gente vai continuar o Dead Space Remake aqui, onde a gente parou. E vamos nesse episódio passado. A gente saiu da Ishimura, graças a Deus, vazamos daquele pesadelo. A gente também trouxe o marker, a gente pegou o marker, né? Carregamos o marker e a gente trouxe junto com a Nicole pra esse planeta aqui distinto. E agora a gente tem que devolver o marcador ali, né? O marker pra um pedestral que tem aqui. Aparentemente, não sei o que é isso, o que isso vai significar, mas vamos nessa. Só não esqueçam de deixar o likezão aí, tá? Pra fortalecer o vídeo, comentar o que vocês acharem, compartilhar o vídeo aí com a galera pra cada vez mais a gente crescer aqui no canal. E também convido vocês a... A gente também tá tudo sabe, domingo a partir das 20 horas fazendo live aqui no canal e lá na Twitch também. Tem todos os links aqui na descrição do vídeo certinho. Só não esqueçam de ativar o sininho, tá? Pra não perder nenhum conteúdo aí e ficar por dentro de tudo que acontece no canal. E também não esqueçam de dar uma conferidazinha ali na aba de Seja Membros aqui do canal. Ali tem benefício exclusivo, tá? Pra galera que quiser ter um contato maior comigo. E tem o benefício de conteúdo exclusivo aí. Ali tem vários tiros bem acessíveis aí pra vocês. Não esqueçam de dar aquela besolhada ali. Beleza? Vambora agora. Sítio de escavação. Nossa, eu não vi mais. Calma aí, moço. Não é tão simples assim. Nunca é tão simples. Onde que eu tenho que ir? Eita, pega. Sobreviver eu tenho que... Já foi. O que eu tenho que pegar aqui? Tá, só tá escrito pra me devolver o marcador ali. Ah, quebrar isso aqui, será? Ah, eu tenho que liberar o espaço, o acesso. Ah, tá bem rapidinho. Vou ter minhas recompensas, minhas munições. por favor isaac a escala está chegando você tem que nos fazer a droga morreu prova que o inimigo sabe é boa é isso achou agora liberou pra nós apertar isso aqui minha pontezinha provavelmente mora desligado rapidinho E aí, agora se reuniu com o pedestal. 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 E aí, agora se reuniu com a aula da palha de pedro. Não, ela não pode ser. Que diabos você fez? Você fez isso para você. Nicole já foi morta o tempo todo. Você tem que ver com você. Porque se ela irá. Pelo menos agora, ela estará em mãos seguras. O marcador não se transformará em qualquer outro. Dê-me o remoto. Não. Não. É terminado. Nós estamos todos juntos. Você acha que eu não vou perguntar de novo, Cross? Não! Eu não sou pessoas, eu vou morrer! Então faça isso. Eu não tenho nada mais para viver. Cross! É melhor assim, Isaac. Você nunca vai recuperar do que os marcadores fizeram para você. E quando a tectónica descer, tudo isso será escondido. É só que a Terra vai morrer. Que droga, velho. Atenção. A atividade seismática aumenta. Evacuate para salvar a segurança. Uma parada na plataforma de pouso. Que maravilha, né? Essa setela? Eu ainda posso chegar antes de sair da plataforma de Loop, vou morrer aqui. A carregação. Eu o silêncio ainda posso me fazer antes de sair. Eu estou a fazer do lado antes de sair da plataforma de Loop. A CIDADE NO BRASIL Seis nódulos. Opa, não é isso. Faltou. Ainda daria pra gente completar tudo, mas eu acho que não vale a pena. A gente não vai estar mais usando essas armas mesmo. Olha o que eu tenho de munição aqui. Tem bastante. Não tem muito remédio, mas eu acho que vai dar bom. Vou pegar mais um aqui, porque eu acho que vai ser treito aqui. Achei, né? Tá. Não dá pra vender, né? Não. Vamos nessa. Bora. Droga. Don't move. Eu acho que ela morreu. Eu acho que ela morreu. Que meleca. Não dá pra vender. Não dá pra vender. Eu tô muito bem. Perdeçado. Ah, sai fora, seu pilantra. Acho que tá meio evidente que a mão acertar ali. Tem coisa pra caramba aqui no chão. Ah, estoura, ainda bem. Droga. Ah, menos mal. Hum, o item vai faltar, o tanto de coisa que tem aqui. Não vai guardar. Não vai guardar. Não vai guardar. Desenvol Exercise Melequem! Acho que deve bom eu ficar ali Ah, já peguei o esquema, eu acho. Como eu morri, não sei. Ah! 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 Mais dois ainda Que remédio que será? Puxei praticamente Ai droga, me secou Vai, acertou no jeito Deixa eu matar, calma aí Mais um só Calma aí Calma aí Tá tranquilo Bora, abre esse peito aí Vamos meter bala nele Morreu, será? Morreu nada, ainda tem mais Acho que morreu Oi? Oi? Agora ele foi, saia da planeta Bora daqui Com sua vez agora Não, não tem mais a nossa me acertou uma pedra nele é você que sai ainda e explodiu tudo o capítulo 12 universo extinto concluído finalizamos cara ficou animal essa armadura o gráfico do jogo é absurdo meu deus o insano isso tá aí o isaac clark eu acho que é eu eu gostaria de falar com você desculpe desculpe eu gostaria de falar com você que tava delirando ainda velho nossa finalmente zeramos o game tá fantástico não tenho o que falar a única coisa que pra mim ficou ruim ali foi só aquela engasgadinha que tá dando ali mas de resto matéria que mantiveram a história isso foi bom demais todo o resto cada detalhe do jogo parte de iluminação do game de raytracing ali ficou insano tá graficamente não tem que falar com muito lindo com muito absurdo parte de armadura ali também fizeram detalhezinho do sangue e nossa ficou animal parte de textura de pele de osso dos inimigos ficou muito louco parte sonora do jogo também ficou muito top é o jogo pra mim foi demais tá top demais única reclamação mesmo só as engasgadinhas ali que ficaram acontecendo infelizmente mas de resto ficou perfeito aproveitar aqui também pra agradecer novamente ao jota moreira que mandou o game de presente ligado de coração pelo apoio tá aí pelo carinho isso significa bastante pra mim e foi top demais espero que vocês tenham curtido também tanto quanto eu não esqueça de deixar aquele likezão aí tá pra fortalecer o vídeo aqui comentar o que vocês acharam da série e do game né como é que foi o feedback de vocês aí como é que foi a experiência de vocês no jogo também não esqueça de compartilhar com a galera pra cada vez mais a gente crescer aqui no canal só não esqueçam de ativar o sininho tá pra não perder nenhum conteúdo e ficar por dentro de tudo que acontece no canal e também não esqueça de dar uma conferidazinha ali na aba de seja membros com benefícios exclusivos aí pra galera que quiser ter um contato maior comigo e é isso não esqueça de beber água principalmente se vocês passam muito tempo na frente do pc tá seja jogando ou trabalhando a hidratação é muito importante criem tá e adicionem no hábito de vocês na rotina de vocês né é melhor o hábito de ler tá isso é bem importante pra gente a leitura faz muito bem pra gente é bem importante também não sendo aí no pc o celular tá valendo demais e também não esqueçam de investir no futuro de vocês quem sabe guardando uma graninha aí pro futuro ou fazendo renda melhor pegando essa graninha e fazendo algum tipo de investimento vocês terem uma renda estranha no futuro isso vai ser extremamente valioso pra vocês beleza é isso até uma próxima série até o próximo vídeo valeu e valeu abração pessoal é noooos o 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 Nós tínhamos sorte de ver ela em sua prime. Vamos lá, Isaac? Tem muito trabalho para fazer. Próximo. Eu prometo. Tem que construir algo primeiro. Para mim? O que é? É uma surpresa, caralho. Mas eu acho que você vai gostar. Próximo.